Eu sei que a Autostima de Portugal está muito agarrada, se calhar, unicamente aos chamados descobrimentos, mas eu não vejo qual é que é o problema de ensinar a realidade às crianças na escola, porque de facto houve investigação científica fantástica, houve tecnologia aplicada nas naus, nas velas, na navegação pelas estrelas, mas esses descobrimentos acabam a partir do momento em que os portugueses chegam à costa africana e começam a matar pessoas para terreno para fazer negócio e eu não percebo, quer dizer, não percebo qual é o problema de contar essa história. Tenho uma área em comum com todos os portugueses, que é esta fábula dos descobrimentos, mas depois também tinha mais perto da família. Do lado da minha mãe havia um avô que teve um negócio de isenção de meia, portanto tinha uma roça, portanto falava-se da família que tinha a roça e de como era bonito. E de como o clima era bonito e como a roça era bonita e a casa era bonita. E o que depois me surpreendeu mais tarde era porque é que não se ia além disso. Mas depois, entretanto, em Cabo Verde, falei com pessoas que tiveram nas roças de isenção como é que vivas. Estas pessoas estiveram mais próximo da escravatura viva, digo eu. Mas nunca ninguém falou disso na minha família, nem na minha nem nas outras, percebes? É só um exemplo. Na outra parte da minha família teve escravos. Há um registro com o nome dos escravos e com o valor, de acordo com a capacidade de trabalho. Portanto, uns estão mais aleijados, uns estão doentes valem menos, uns estão mais fortes valem mais. E é importante que se diga que, como é óbvio, há muito mais famílias que tiveram escravos. Eu só digo isto para não ser utilizado de uma forma de objetificar, não é? Dizer, epá, aquele está em classe com a família, está a denunciar. Não estou a denunciar nada. Eu acho que todas as famílias que beneficiaram disso, diretamente, deviam achar absolutamente normal falar disso, porque nós, eu, não vou assumir essa culpa direta porque eu não estive lá, não é? Eu acho que até esse debate, nunca vai chegar a nenhum debate da culpa direta, não é? Mas, pode-se reconhecer os privilégios que deram a um modo de vida e deram um tipo de vida que dá muitas vantagens, não é? Eu acho que até é um não tema, não é? Fala-se muito no elefante da sala, não é? Fala-se com um elefante da sala e ninguém olha para ele. Isto aqui é pior. Eu acho que as pessoas nem sequer veem o elefante, não é? Estarem a ignorar uma coisa que lá está. E nem sequer se a percebem. E honestamente, é tão grave que as pessoas nem sequer acham honestamente que não há um problema. Portanto, dedicam zero tempo a pensar nisso. Sim, eu acho que toda a gente trata a história de são maneiras. Os espanhóis não conhecem a bateria da desbarrota, não é? Porque não convém. E os portugueses, há de haver outras derrotas humilhantes que também não conhecem. Mas, neste aspecto, eu acho que é mais grave. Porque este aspecto não tem a ver com batalhas entre países, não é? Este aspecto tem a ver com a razão pela qual chegaste a um nível de vantagem relativamente aos outros. E isto tem uma grande força, não é? Porque isto significa que... Isto é a razão principal pela qual nas gerações, não é? Nos últimos 500 anos, a Europa foi tão influente, não é? Que acumulou tanto dinheiro que teve... Conseguiu construir universidades, fazer investigação, hospitais, estado social. Nós vivemos com benefícios tremendos em relação ao resto da humanidade. Por um lado, interessei-me de forma mesmo honesta em relação ao colonialismo. E, por outro lado, sou beneficiário dele. Sou afro-beneficiário, não é? Eu acho que quanto mais recebe da sociedade, mais deve dar. E como eu estou num espectro mais beneficiado, tudo aquilo que receba mais, acho que tenho a obrigação de dar de volta. Tanto quanto eu possa. E só assim é que estamos a caminhar na direção de uma sociedade igualitária. Agora, vamos passar ao grupo de teatro do Oprimido, que vai fazer a sua apresentação. Som 1. Com força. Energia. 1, 2, 3. Ação! Sexo da criança? Por favor. Mas como? Nome. 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 Liberato. Neste finalista? Liberato não é português. Liberato é a nossa escolha. Não pode ser. Não é português. O nome está aqui na minha lista, não pode ser. Existe uma lista de nomes. Nome. E essa lista foi definida por quem? Por que esta questão do nome é racista? As pessoas vão dizer, não, isso agora tem a ver com isso. Nós abordamos. Mas é perceber que ela é racista. Por quê? Porque ela perpetua uma determinada cultura, um determinado estilo de nome, uma determinada forma de viver. E ela começa desde o momento em que a pessoa nasce. Qual é a equipa que trata do assunto do distanciamento? Equipa, órgão... Onde é que nós existamos? Conservatórias. Conservatórias. As conservatórias estão à sobraçada de... Ministério da Justiça. A questão da nacionalidade e dos nomes, ela faz parte de uma estrutura. Mesmo quando eu adquirir ou naturalizar, ou mesmo que eu, até por forma originária, tenha a nacionalidade portuguesa, há uma questão cultural que eu tenho que me lembrar. Eu faço parte de uma comunidade portuguesa que tem uma cultura, uma história, uma geração, uma forma de estar, que o meu nome, o Baldé, não vai fazer parte. O Inusa não vai fazer parte. Estes nomes não são nomes comuns portugueses. E a partir do momento em que nós nos pensamos nisso, em que só no primeiro dia a criança é recém-nascida, tem um ou dois dias em que os pais já são logo daí confrontados com esta questão de, é estrangeiro ou não é estrangeiro? E se não se sente estrangeiro, embora tenha um tom de pele de uma cultura, de um sítio que normalmente não é aquela que nós a conhecemos, eu já lhe digo qual é que é o lugar dela. Então ela não é inocente, ela começa muito cedo, muito tente. Por isso é que os nomes aparecem que são só nomes, que não é nada de importante, mas é um nome que o define e que o coloca num determinado lugar. Então há aqui um opinado que também vai muito no sentido de uma Europa, que é uma Europa eurocentrista. Eu acho que nós não abolimos a constituição colonial. Não está na lei, mas nas mentalidades. Continuamos a achar que existe uma coisa, um tipo de pessoa, chamado o cidadão português, que é implicitamente, mas depois ninguém se atreve a dizer isso, implicitamente representado como branco. Depois achamos que existem indígenas, ou seja, que pertencem a outro sítio, que não são de cá. São os pretos de lá. Exatamente como os indígenas das colónias eram classificados e que não devem ter cidadania, não devem ter voz e é natural que façam os piores trabalhos e vivam nos piores sítios. E depois aceitamos que existe uma categoria intermédia, os assimilados, que também eram uma categoria das constituições coloniais, incapazes de se comportar segundo os padrões de uma classe média branca, isto é, a ideia de integração ou de assimilação. O resultado da parte colonial foi construir um mundo dividido em dois, baseada justamente nessas ideias do europeu é aquele que é branco e que se divide em diferentes nações e culturas, e o africano é aquele que é preto e que é uma massa amorfa de força de trabalho, basicamente. Portanto, o racismo português não é diferente dos outros nesse sentido, é a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo ele é diferente, mas não é diferente por ser melhor ou especial, é diferente por circunstâncias concretas da modernidade portuguesa, sobretudo do século 19 e 20. A primeira é o caráter semi-periférico, semi-marginal do colonialismo português face aos outros. Isto bem, Portugal era um país relativamente pobre, que significa que precisa de se adaptar de formas mais ginasticadas, criando micro-sociedades criolas nas capitais, intermediários, pessoas que são originárias da África, mas que se assimilam ao modus operandi português. Outra razão é que no caso do século 20, o que a gente tem aí é que a gente tem o colonialismo a acontecer em ditadura. E isso aumenta a capacidade de construir ideologia. E foi assim que quando a pressão a que o colonialismo português foi sujeito nos anos 60, o regime, quando se tenta readaptar internacionalmente para dar uma melhor imagem de si próprio, vai justamente pegar nas ideias lusotropicalistas do Gilberto Freire, porque o Brasil tinha um problema semelhante. Como é uma sociedade construída por europeus, mas com uma carga de escravos gigantesca, também construiu para si próprio, quando se tornou num estado-nação à maneira da Europa, construiu para si próprio a narrativa de que era um estado-nação misto, em que aqueles negros também faziam parte e o que era bonito era as pessoas misturarem-se, e tudo estava bem, toda a gente tinha os mesmos direitos universais de cidadania e por aí fora, quando na realidade o racismo estrutural era total. Quando chega ao 25 de Abril, o que se fez foi a descolonização, isto é, a independência das colónias, na sequência da Guerra Colonial, e imediatamente o país entrou numa de vamos esquecer isto tudo, quer dizer, nós estamos a começar de zero, estamos a começar de novo. E o que o novo regime português fez, todos os governos fizeram, foi criar uma narrativa nova, e essa narrativa nova tem dois elementos. O primeiro foi dizer, bom, não vamos fazer um processo de verdade e reconciliação, vamos simplesmente ver o lado bom, supostamente, de toda esta história, e dizer que nós fizemos uma coisa universalista e de contacto entre culturas. E portanto nós metemos o racismo debaixo da cama, metemos a escravatura debaixo da cama, metemos a violência debaixo da cama, metemos a guerra colonial debaixo da cama, metemos o colonialismo debaixo da cama. E isso faz com que vivamos numa sociedade completamente esquizofrénica, que diz de si própria que não é racista, que repete a narrativa luso-tropical da ditadura sobre um colonialismo penévolo diferente dos outros. E isso só é possível manter-se na medida em que até as situações de racismo cá dentro sejam também elas escondidas e varridas para debaixo da cama. Eu tive o primeiro contacto com a imprensa portuguesa quando estive agora na Bienal de São Paulo, e eu dei a mesma informação para todos. Eu nasci em Lisboa, eu cresci em Lisboa, estudei, trabalhei em Lisboa e fui para Berlim. E em cada entrevista eu tinha uma história diferente. Eu nasci em Moçambique e depois fui pequenina para Portugal. Eu nasci em Lisboa, mas cresci em São Tomé e Príncipe. Eu nasci em Angola, mas fui como adolescente para Portugal. Eu tinha todas as histórias possíveis e imaginárias. Mas a resistência, a resistência, a resistência de escrever. Esta artista nasceu em Lisboa e cresceu em Lisboa. Esta artista é portuguesa? É enorme. Então, em cada entrevista, literalmente, eu quero fazer um trabalho sobre isso. Eu tenho uma biografia diferente. Eu acho que tem a ver com uma resistência muito grande de chegar ao presente e lidar com o presente pós-colonial português. E que há uma série de pessoas, desde há várias gerações, que são afro-portuguesas e que nasceram e cresceram aqui. Mas tu és deslocada para um espaço físico exterior. Tu não és daqui, nem podes pertencer aqui. Portanto, a qualquer momento, eu posso te mandar para fora. Que aliás, foi a frase com que nós todos crescemos. Vai-te embora para a tua terra. Estou falando porque os sons que pertencem a estas imagens ainda não têm chegado. Talvez nunca vão. O que eu falo e tenho que dizer pode nunca ser o que estas regras querem dizer. Se tu vives e cresces na periferia, como eu cresci na linha de Sintra, e estás rodeada por pessoas de várias diásporas africanas, e quando entras em espaços oficiais, és a única pessoa, obviamente, que não há uma igualdade. Que nem todos nós temos acesso às estruturas. Não todos nós temos acesso a instituições. E os nossos conhecimentos e as nossas perspetivas não estão nessas instituições. E isso é uma continuidade colonial. Eu cheguei a uma certa altura em que eu vi que tinha feito tudo o que tinha que fazer em Portugal. E que não tinha forma nenhuma de progredir em Portugal. Porque eu estava... Eu tinha sido colaborador no público, tinha escrito várias coisas. Estava a preparar um livro, estava a fazer um mestrado. Mas eu vi que não havia possibilidades para mim para progredir. E por isso é que eu também me fui embora. Porque eu vi que quase todos os espaços estavam bloqueados. E que o trabalho que eu estava a fazer não tinha um espaço para crescer. Porque não é uma questão de simplesmente não fazer parte destas redes que têm acesso a estes meios. Mas é uma questão de ser negro também, não é? Portanto, eu cheguei a uma certa altura da minha vida que eu achei que era completamente impossível ter qualquer possibilidade de conseguir ser um intelectual cá em Portugal. e conseguir viver do meu trabalho intelectual, não é? Eu acho que isso é a questão que se põe. É que os negros cá não conseguem viver do trabalho intelectual. Os americanos têm um racismo de ódio, não é? E a própria história da América é um racismo de ódio ao negro, não é? Portugal é um racismo de uma cultura de escravidão, não é? É um racismo do branco que é o patriarca e os negros que são os empregados, que são os escravos, não é? Acho que é um racismo altamente paternalista, mas é um racismo inferiorizante. Há um privilégio branco que eu não tenho como mulher negra e que uma mulher branca tem acesso a estruturas que eu não tenho e tem acesso a uma representação que eu não tenho. Basta quando nós nos levantamos de manhã e abrimos o jornal, eu não me vejo representada. A minha voz não é representada, a minha perspectiva. Eu compro uma revista, eu não me vejo representada na revista. Eu entro num supermercado e compro as fraldas para as minhas crianças. Eu não vejo as minhas crianças na capa imprimida nas fraldas, nem nos shampoos, nem nos óleos. Sou constantemente confrontada com uma imagem que não é minha e constantemente confrontada com a falta de representação. Isso é um privilégio ser representado, por exemplo. Para transformar e para descolonizar, nós temos que mudar as configurações de conhecimento. Mas para mudarmos as configurações de conhecimento, temos que mudar as configurações de poder. Ou seja, as pessoas que geralmente não têm acesso ao centro e que estão nas margens, têm que entrar para essas posições de poder para decidir que questões, que temas, de que perspectiva, como é que vamos, que métodos, que linguagem, que visualização. Só assim é que nós podemos mudar e descolonizar, eu acho. Eu vejo onde eu apresento o meu trabalho, Itália, Espanha, França e Portugal não trabalha. Estes temas com a intensidade que os países do Norte trabalham. Eu acho que há uma certa honra e orgulho numa história colonial. Eu acho que há uma dependência muito grande a esta história colonial e uma narração, uma narrativa coletiva que se repete. Eu acho que sem esta história colonial temos o que é que somos então. Não é associado com culpa ou com vergonha. Não é associado com genocídio, com explosão, com marginalização, com exploração, com desumanização. Nós olhamos, contamos quantos países falam português sem pensar porquê que falam português. Como as pessoas no mundo inteiro têm o mesmo nome que o senhor Abrantes aqui, sem pensar porquê que os nomes foram eliminados e apagados e proibidos. Qual é a história de violência que está lá por trás? E tem a ver com o processo psicológico de passar da negação à culpa, de culpa à vergonha, de vergonha a reconhecimento e de reconhecimento à reparação. Eu acho que esse processo só começa a quebrar se nós só passamos dessa negação à culpa e da culpa à vergonha, que é um momento de reflexão. Meu Deus, então, porque quem sou eu e como é que eu me vejo, como é que os outros me veem a mim? É um momento de reflexão, quem sou eu afinal? E esse momento ainda não aconteceu. Quando eu estou em Portugal, eu sinto que nós estamos completamente na negação. em Portugal. Muitas KYUS. Eu mais gosto dos seus e amigus. Eu e sempre gosto desse fato. E sempre meurance思 1920xwowitão. O email é ouvido o meu Problem de agradecer.